A polícia militar de Mareleiro apreendeu na manhã de ontem, quarta-feira, cerca de 660 massas de cigarros contrabandeados. A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima. O cigarro foi localizado em Chevrolet Montana, placas de Cascavel. O motorista, um jovem de 22 anos, informou que pegou o cigarro em Foz do Iguaçu e iria levar o mesmo a Campo Herê, Santa Catarina, onde reside. Ele já possui passagem por contrabanda de cigarro. O rapaz e o veículo com cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Capanema.